Promover aos alunos conhecimento técnico e a capacitação profissional, por meio de uma formação humana. Esse é o desafio do curso de fisioterapia da Universidade de Taubaté. Muito além das teorias estudadas em sala de aula, os futuros fisioterapeutas atendem diariamente a comunidade para ampliar as possibilidades práticas e promover o bem-estar dos pacientes. Por meio de pesquisas, debates e estudos, alunos e professores constroem o conhecimento. Os benefícios que a fisioterapia pode proporcionar são levados até a comunidade, por meio de projetos práticos. Uma estrutura completa, com laboratórios, clínica e postos de atendimento, permite o preparo diário dos alunos. Na Unital, os futuros fisioterapeutas participam de eventos profissionais, para que fiquem de olho no mercado e possam tomar as decisões assertivas para suas carreiras. Fisioterapia. Unital em ação.